Fala aí abençoados, tudo bem com vocês? Então galera, vamos aprender hoje sobre a carteira digital, a CNH, no seu celular galera. A praticidade chegou. Então primeiro de tudo a gente vai entrar no aplicativo, show de bola. Pessoal, nesse campo aqui, você vai digitar aí o seu CPF, beleza? Lembrando pessoal, que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, o link desse aplicativo, beleza? Você vai avançar, você vai botar aí a sua senha, essa senha é a senha do gov.br, beleza galera? É a mesma senha. Se você ainda não tem, crie uma, que você consegue utilizar ela para diversas coisas importantes do governo, beleza? Aqui vai pedir para você prosseguir ou cancelar. Vou prosseguir, beleza. Estou dentro do aplicativo. Muito simples, muito fácil. Essa é a primeira página do aplicativo. Aqui tem habilitação, veículos, infrações e educação. Entrei aqui em habilitação, eu posso baixar minha CNH, beleza? Vou colocar a chave de acesso de quatro dígitos, que você cria também, primeiro cadastro, colocada, como é o primeiro cadastro, cadastrei ela, você tem a opção de quem tem o celular com digital, colocar digital ou não, eu coloquei não. Pronto. Habilitação CNH na sua tela, beleza? Tem aí o código QR. Acabou o problema. O policial parou, esqueceu a carteira em casa. Só puxar no celular, que ela é válida. Se você tiver algum veículo cadastrado, que clare em veículos, você também consegue ver os dados do seu veículo, as infrações. Você consegue ver pelo número do seu CPF ou pelo veículo. O meu não está aparecendo porque eu não tenho. O meu veículo não é cadastrado aqui ainda, beleza? Educação, aqui vem algumas orientações sobre direção, direção segura, beleza? Aqui são as configurações, não tem nada de mais. Aqui nas configurações você só tem a opção de biometria, que é interessante. Se você quiser colocar uma foto, clicou ali em cima, beleza? Vai ficar mais interessante o site, o aplicativo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês no dia a dia. Se você não conhece ainda o nosso canal, se inscreva, porque toda semana só tem vídeo topzera, beleza? Dá um like aí, vou ficando por aqui, beijo no coração, tchau, tchau.